Brabo demais! Ah, máximo respeito! Tirou onda demais! Tirou onda com as duas mãos, velho! Pago a canhota, deve ser o inferno! Caraca, tem que ter uma coordenação! Eu tentei tocar violão já! Eu usei um banner daqueles de largar nos cartazes pra substituir o dedo, só que pegava em duas cordas! Daí eu comprei o violão, tentei tocar e não deu! Daí eu tentei com a canhota, rapaz do céu! Não sai nada! Mas deve ter um aparato assim... Pra colocar no dedo? Deve ter, mano! Deve ter, eu fiz um de banner, é aquela tampinha que vai no... Onde tu enrola o cartaz, tem as tampinhas de plástico na ponta! Pode crer! Pra tampar a madeira, botei no dedo! Só que daí ela pegava em duas cordas! Tá entendendo? É foda que tu... Bom, então tu é canhoto! Cara, eu seguro as notas, seguro com a esquerda daí! Entendi! Pra tocar é com a direita, né? Não sei! Então tu é destro! É, então tu é destro! Eu sou bravo! Eu sou canhoto no pé! O pé, eu tô... Ué? Pra chutar uma bola, eu chuto com a esquerda! Ué? Nunca joguei futebol, mas se eu fosse jogar... Eu sou meio... Eu sou meio esquisito, né, cara? Eu ia, eu chuto com a esquerda e escrevo com a direita! Entendi! Que doideira! Ah, é que eu sou quase um avatarzinho, né? Como assim, quase um avatarzinho? Eu sou meio avatar! Ninguém tem essa cara no mundo, né? Tem! Só o Nicolas Cage! Ah, eu sou esquisito pra caramba! É que é uma beleza nórdica, né? É, o que tu tá falando? É uma beleza diferente! É um padrão já europeu, né? Tá certo! Dentinho quebradinho ali... Olhos claros, pele lustrosa, sempre cheirosinho... A cara pode ser um tonel de 18 litros, mas sempre cheirosinho! E ó, todo Nicolas Cagezinho! Né, rapaz? Ai, que lindo! Verdade, né, cara? Eu sou o fumante, ele que tem risado de escapar muito! É o Mutli, né? Só que eu digo que eu me engasguei com uma libélula, ou uma mariposa, né? Eu gostei da risada dele! É, boa mesmo! Toca aí, teu primo! Boa, cara! Muito feliz de estar aqui! Brother, que da hora estar aqui, velho! Caralho!